Sexo é bom, isso ninguém pode negar, mas quem não protege os documentos abre uma brecha para uma DST se instalar. Quer saber mais sobre doenças sexualmente transmissíveis? Então preste atenção no programa de hoje. A AIDS é disparada mais conhecida, mas muita gente não sabe como ela age. O seu vírus ataca as defesas do corpo e dá uma banda na zaga para outras doenças entrarem. Não existe vacina nem cura que segure essa enfermidade. O HPV é um vírus multifacetado. Tem mais de 100 versões, mas todos apresentam os mesmos sintomas. Com o hepatite do tipo B não se brinca. O doente convive com ela 6 meses sem nem se tocar. Mas quando ele começa a ficar todo laranja é porque a coisa já está preta. Então vem os enjoos, vômitos, febre, a urina com cor escura e as fezes clara. Fechar-me para não ir ao hospital, o vírus vai parar no fígado e corre o risco de desenvolver uma serrosa hepática. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido.